Fala pessoal, estamos aqui na rua Monteiro Lobato, aqui na cidade de Bom Conselho de Pernambuco. Rua Monteiro Lobato, pessoal. Ela fica entre a rua Seja de Abril e a Guararap, é isso? Bem pertinho do centro aqui, viu? Bem pertinho do centro, pessoal. Já naquela esquina, já é o centro da cidade aqui, centro comercial, bem pertinho. Tudo bom, senhor? É uma rua com toda a infraestrutura, viu? É uma rua com toda a infraestrutura, como vocês estão vendo aí, tem energia elétrica, tem iluminação pública, internet, tem calçamento, saneamento, água, tem tudo, pessoal. Tem vários comércios, ali embaixo tem um mercado ali perto, aqui voltando também tem mercado, lá na frente tem quitando, loja, tem tudo aqui pertinho, viu? Posto de saúde, supermercado, farmácia, tudo aqui pertinho. Então, e na oportunidade, pessoal, na oportunidade desse prédio aqui, esse primeiro andar, esse prédio aí, esse primeiro andar, muito bem construído, viu? Ele tem um ponto comercial aí embaixo com 5 metros de largura por 15 de comprimento. A gente vai entrar aí agora e vou mostrar pra vocês em detalhes, depois a gente sobe lá no primeiro andar na casa e mostra pra vocês também todos os detalhes. Segue aí. Pronto, pessoal. O ponto é esse daqui, ó. Ele tá funcionando como depósito. Depósito, loja. Ele é um prédio... A gente conversando aqui com... A gente conversando aqui com o proprietário. Foi todo construído no ferro de meia. Então, tem uma estrutura muito bem feita, viu? Isso aqui fica tudo, essas prédio ou sai? Não, sai tudo. Sai tudo, né? Fica só... Pronto. Então, é um ponto comercial, né? Serve de garagem, ponto comercial. Dá pra você fazer o que você quiser aqui. Aqui embaixo também dá até outra casa. Se você quiser repartir, dividir, né? Dá outra casa tranquilo. Tem um banheiro aqui. A gente vai mostrar pra vocês. Aqui tá... Ela vem até aqui, ó. Ó, pessoal. Então, tem muito espaço. Tem tomadas por todos os lugares aqui. Aqui tem esse banheiro aqui, ó. Espaço pra banheiro, né? Embaixo da escada. Uns vigamentos, ó. É um prédio bem feito. Todo na cerâmica, né? É um prédio novo. Um prédio novo, pessoal. Então, tá aí. Ele tem 5 de largura por 15 de comprimento. O ponto aqui embaixo, né? A garagem, esse ponto comercial. Esse galpão, esse espaço aqui. Então, a gente vai subir lá na... A gente vai subir na casa. Vou mostrar pra vocês. Em detalhes. A entrada tem a... Tem a entrada aqui por dentro, né? O acesso à casa. E por fora também. A gente vai mostrar aqui, ó. Toda revestida na cerâmica. Forrada com PVC em cima. O do prédio é na laje, né? Cerâmica. Tudo material de qualidade. Porta de vidro aqui, ó. Já aqui nesse espaço, a gente chega aqui na sala. A sala tem um espaço bom. Tem essa varanda aqui, né? Que dá vista pra rua. Olha que paisagem legal, olha. Linda a paisagem. E aí Pronto pessoal, ficou sem áudio aqui quando a gente entrou nesse quarto aqui, mas como vocês já viram aí na filmagem, ele é um quartinho pequeno, serve como escritório também que tem a janela lá pra fora, ficou sem o áudio aqui, mas a gente já resolveu aqui o problema, então vamos entrar aqui na sala, tem aqui esse corredor, tem um corredor aqui, aqui a gente já chega na cozinha, espaço da cozinha, tem esse quarto aqui, é um quarto maior, é um quarto bem maior, tem esse outro quarto aqui, ela tem três quartos, eu tenho também três quartos, banheiro social, banheiro social, chuveiro elétrico, tudo na cerâmica, nas paredes também, tem esse espaço aqui também que é uma área de serviço né, tipo hora de serviço, junto aqui também com o espaçozinho da cozinha, e aqui também né, junto aqui, aí pega a sala né, a sala, junto aqui com a cozinha, esse vitro aqui, aqui pro lado, pronto pessoal, a cerâmica né, a cerâmica tem um detalhe bonito na cerâmica, ela tem um detalhe bonito na cerâmica, aqui ó, descendo aqui, lá pega aquele vitrozinho né, que pega lá na varanda, na áreazinha ali em cima, os portão de alumínio ali embaixo, então a casa é essa aqui na rua Monteiro Lobato, esse primeiro andar, o ponto comercial aí embaixo é excelente, a gente vai descer ali, o pessoal vai subir, se não quiser sair na filmagem, e lá a gente finaliza o vídeo aí, logo mais aqui, baixar a entenda, vamos fazer isso, pronto pessoal, então tá aí o prédio, viu, primeiro andar aqui na rua Monteiro Lobato, aqui na cidade de Bom Conceito, Pernambuco, ótima localização, viu, aqui é uma rua, uma rua muito boa, viu, aqui o primeiro andar aqui, esse prédio está em uma ótima localização, um ponto comercial, como vocês estão vendo, né, com 5 metros de largura por 15 de comprimento, muito bem construído, viu, aqui na cidade de Bom Conceito, Pernambuco, então a pedida aqui, pessoal, pra vender ligeiro, um preço especial, viu, um preço especial pra vender ligeiro de 120 mil reais, então você vai ter um ponto aqui embaixo, grande, que também se quiser dividir, dá uma casa, e vai ter a casa em cima muito bem localizada, uma rua com toda a infraestrutura, pertinho do comércio, viu, pertinho do comércio, 120 mil reais, pessoal, bom de verdade, viu, bom de verdade, então me ligue, é você que está chegando aí agora, que ainda não tem o meu contato, e que está chegando agora ainda, que ainda não se inscreveu no canal, né, se inscreva, deixa o like, ativa o sino, compartilha esse conteúdo, o meu contato, o meu contato, o DDD é 879-8118-1600, pode me ligar, viu, isso aí, é, tanto é, tanto é ligação, tanto é ligação, como o WhatsApp também, viu, ligação e o WhatsApp, vou deixar o número da Tim também, não tenho ele de memória, mas vou deixar na descrição do vídeo, então pode ligar para você estar agendando uma visita, se quiser reservar, a gente combina o prazo, mediante um sinal, faça o negócio à distância, eu não tenho condições nenhuma de ir aí agora, né, eu moro longe, ou estou trabalhando, não tenho condições, pessoal, a gente prepara a documentação e manda para o seu endereço, viu, com total segurança e total responsabilidade, a gente prepara tudo aqui e manda para o seu endereço, o proprietário assina, reconhece a firma, a gente prepara tudo e manda, viu, SEDEX, carta registrada, é muito tranquilo essa questão, aí, atendimento em horário comercial, de segunda a sexta-feira, né, das 8 da manhã às 5 da tarde, e pessoal, se de repente você me ligar, mandar mensagem ou demorar, lhe responder, não atender, porque eu estou em várias situações, eu não mexo, né, só com imóveis, mexo também com outras coisas, tem a questão da igreja, da família, a gente se envolve com muitas, em outras situações, né, e o tempo é curto, viu, pessoal, mas eu estou à disposição, é um prazer estar trazendo esse tipo de conteúdo, e está aí, mas essa ótima oportunidade hoje, né, esse primeiro andar, esse prédio, para você morar em cima, colocar o seu comércio embaixo, né, dá para vários carros também, dependendo da família grande, dá para vários carros, então dá para você fazer o que você quiser, uma rua muito bem localizada, né, aqui na cidade de Bom Conselho, Pernambuco, viu, pessoal, então está aí, muito bom, viu, mais algum detalhe, mais alguma informação, pode estar me ligando, viu, mandando mensagem, vou deixar o meu contato, aí no cantinho da tela, sempre deixo também um versículo, viu, para a nossa meditação, um verso da Palavra de Deus, sempre deixo aí também, então está aí, pessoal, deixei todas as informações, né, a localização, aqui, por certo, aqui é bem pertinho, bem pertinho mesmo, negócio de 500 metros, aqui do centro da cidade, então está aí, a rua, o preço, né, as dimensões, viu, está aí o meu contato, né, o meu nome é Eustor Soares, né, se quiser também me seguir nas redes sociais, Instagram, Facebook, fica à vontade, viu, vou estar por lá também, então está aí, o Fernando vai tirar umas fotos aí agora, dos pontos aqui embaixo lá em cima, para a gente divulgar também no Instagram, no Face, viu, no status do WhatsApp, nos Stories, né, então a gente faz esse tipo de serviço também, então está aí, pessoal, forte abraço para todos vocês, né, quero mandar um abração para o pessoal aqui do Conselho Brasil e fora do Brasil também, viu, valeu, forte abraço, Deus continua a abençoar a todos em nome de Jesus.